Vamos ao vivo agora com o Albert Silva. O Albert chega com informações pra gente agora a respeito de incêndios registrados aí neste final de semana aqui em Três Lagoas, né Albert? Incêndios foram registrados aqui na nossa cidade neste final de semana. Bom dia pra você, Albert. Ana? Pois é, Ana, incêndios que chamaram muita atenção aí nas últimas 48 horas aqui em Três Lagoas. Teve esse incêndio aí em um ônibus no bairro São Carlos que assustou aí muitos moradores porque esse incêndio ele causou algumas explosões, né? Então vários vídeos na internet aí as pessoas acabaram divulgando esses vídeos aí desse ônibus que estava sendo, foi tomado aí pelas chamas, né? E também com várias explosões. Esse ônibus ele é usado, Ana, pra transportar aí trabalhadores de uma empresa que atua aqui no nosso município aqui em Três Lagoas, viu? E segundo informações, o fogo teria iniciado na parte de baixo aí desse coletivo, acabou, né, tomando aí a chama, acabou tomando conta aí de todo esse ônibus. O bom é que ninguém se feriu aí nesse incêndio. No local foram usados, segundo o Corpo de Bombeiros, 7 mil litros, né, de água pra conter aí as chamas e mais um galão de líquido gerador de espuma. Cerca de oito militares e três viaturas deram apoio aí para controlar esse incêndio. E até agora, Ana, não se sabe aí as causas desse incêndio. Não se sabe se foi criminoso ou se foi algum problema aí elétrico que o ônibus acabou tendo aí. Bom, e falando em incêndios, outro também, outro incêndio também que chamou atenção aí no final de semana, aconteceu na tarde de ontem, né? Foi num terreno onde havia aí cerca de dez carros. Esses dez carros aí estavam desmontados, alguns foram consumidos aí pelas chamas, os veículos estavam sem motor e também sem a documentação. No local foram quatro viaturas onde fizeram todo o apoio ali e também não se sabe as causas desse acidente, né? Desse acidente, desse incêndio, desculpa, né? Desse incêndio que aconteceu também ontem, no final da tarde aqui em Transagosto, envolvendo aí esses dez carros que estavam aí dentro aí desse terreno aí. Portanto, Ana, final de semana marcado com esse incêndio, tanto desse ônibus aí quanto desse incêndio também desses carros aí que estavam aí nesse local. Ana Cristina.